Boa tarde, estamos aqui para apresentar a vocês o maior bolo de milho E dizer que é um desafio enorme, uma grande responsabilidade Uma equipe de 4 pessoas trabalhando nesse bolo Foi um dia só para fazer a massa do bolo e o outro para fazer o recheio Por conta do seu tamanho, né? Isso aí, e dizer para vocês que vem aqui provar, comprovar a delícia do bolo de milho O maior bolo de milho do mundo, tá ligado? É um desafio grande, é verdade É um grande desafio, uma responsabilidade muito grande Porque é uma coisa que não é todo dia que você faz um bolo desse tamanho, né? Realmente é uma grande responsabilidade